Vamos lá? Vamos começar a nossa história? O que eu tenho que fazer aqui pra começar o jogo? Vai no mapa onde tem um sapato. Calma aí que tá... É meio estranho de controlar, mano. Calma. Ó, ninguém falou que tava travando. Dá licença aí, gordinha. Desculpa aí, desculpa aí. Não é machismo não. Tá, é só ir no sapato, beleza. E agora? Normal, normal. Não vira não, moça. Não vira não, vira não. Tudo no... Não vira, não vira. Calma aí. Ó, vocês estão metendo louco, mano. Quero saber a missão. Botão direito, clique aí. Tô livre, tô livre, tô livre. Graças a Deus, não tô vendo uma mulher pilada mais na minha frente. Vem do jogo, obviamente, né? E agora? A moto deve estar, deve... Assuma a sua vida, seu cuzão. Que porra de diálogo é esse, cara? Por que que os caras estão se xingando? Use o V... Para alter... Ah, o V altera a câmera. Que motoboy é você? É, era um mendigo, mano. Por que que eu fiz isso, cara? Foi mal, mano. Boa tarde aí, boa tarde. Boa tarde. Cara, a câmera assim não é bem mais da hora? Vira um jogo real. Não, a câmera... Eu vou usar só assim. Não, vocês querem que eu jogue esse jogo inteiro com a câmera assim? Não tô zoando. Se vocês quiserem, eu jogo o jogo inteiro com a câmera assim. Se eu não... Se eu não... 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 Por que não? Não, é ruim? Tá, então eu não vou jogar, não. Procure... Garagens. Garagens, tá. Aqui, garagem é isso aqui, ó. E agora? E agora? Por que que esse cara fica me xingando e não faz nada? Se mexe, cara! Aí, abri a garagem... Tem alguma coisa no chão ali. E agora? Se eu não consegui... Peguei, era o que? Era o colete? Ó, abriu a outra. Ei, ei, ei. Vamos fazer isso. Não tem nada aqui. Não tem onde mais que pode ser. Aqui não dá. Beleza. Agora a terceira garagem. Mano, não tem essa bota, bicho. Não tem uma moto aqui, mano. Não tem uma moto aqui, mano. Ah, fodeu, mano. Ah, fodeu, mano. Eu vi você tentando se acelerar aqui. Era uma armadilha, porra. Eu vi essa m*********. Balaça, trocação. Oh, fodeu. Trocação, trocação, rapaziada. Me dá uma arma, me dá uma arma, mano. Me dá uma arma, me dá uma arma. Me dá uma arma. Pega, 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 pega a arma. Pega a arma! Cadê a arma? Meu Deus, eu tenho uma arma. Eu tenho uma arma. Pode vir, porra. Toma! Ah, moleque. Aqui é pra, porra. Já toma, já toma a capa. Pode vir, porra, pode vir. Aqui é o problema, moleque. Eu vi no Fortnite. Ó, Big Tilly, ó. Ó, atira o Big Tilly. Olha esse trinascos. Então, boa. Calma aí, calma aí. O que eu faço agora? Como que rola no chão, rapaziada? Igual os caras que foram no país. Como rola no chão? Desgarrafa de pinho, ficou mal intencionada. Como, ó. Como que rola? Já tomou capa? Eu não tô vendo a barulho. Eu vou... Mano, homem de verdade. Ele anda de antipiripo. Sem medo. Oh! Calma, ó lá. Ó, capa, ó, capa. Ó, capa, ó, capa. Não tá pegando os tiros. Caraca. Calma, irmão. Ah, tá morto já, tá morto. Calma, se liga, rapaziada. Se liga. Eu vou passar o cerão, ó. Aqui é John Wick, porra. Eu sou o John Wick da favela. Cadê o resto? Atira no quê? Nos rastros de gasolina? Que rastros de gasolina? Cadê? Ah, eu tô tomando tiro da... Calma, calma, mano. Tem um cara te atirando, cara. Mas aí, achei ele, achei... Caraca, me salvo. Eu tô jogando muito. Eu tô, não tô... Caraca. Cego no que eu tô indo. O que eu tenho que fazer? Pegue a moto. Meu Deus, nós não tem carro, mano. Pula, 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 pula. Meu Deus, vamos seguir o cara da moto. Ah, o carro que nós vamos usar. Olha que lixo, cara. Entra, entra, entra. Eita. Quem acredita, rapaziada? Digita a fé. Quem acredita que eu vou alcançar? Eu sou piloto, eu sou piloto. Confira em mim. Confira em mim. Coloca a música aí pra nós ouvir. Calma, também alcança, alcança. Dá licença, dá licença. Sai da frente e pula. Eu vou conseguir o que eu vou conseguir isso. Se liga, rapaziada, se liga. Ó, ó, cortou pela pula, pula, pula da calçada. Subiu a calçada, subiu, virou. Subiu, virou. Subiu, virou, seguiu, 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 seguiu. Marota verde. Aí, ele foi pra esquerda, mano. Calma, eu corto por cima, eu corto por cima, rapaziada. Se liga, se liga. Sai! Calma, calma, é só fazer o retorno. Fez o retorno, virou. Aí, ele aqui, ele aqui. Atira, porra. Meu Deus, que delícia. Que delicioso. Calma aí, tem um inocente correndo ali, mano. Pronto, agora sim. Vamos pegar a moto, vamos pegar a moto. Cadê a moto, cadê a moto, mano? Dá licença aí, mano. Dá licença, dá licença. Sobe aqui, mano, sobe aqui. Onde é ele? Tá roubando meu carro, mano. Rapaziada, pode... Não, vai falar que o pai não tá na gameplay. E aí, Bárbara? Não, não, você vai falar que eu não tô... Não, você vai... Ih, calma aí. Que caminho é esse que eu peguei aqui? Calma, calma, eu dou jeito, eu dou jeito, ó. Ó, olha isso.